Considere os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr. Ele considera aqui, pessoal, o modelo de Rutherford com a quantização que o Bohr colocou. E os fenômenos? 1. Conservação da massa na transformação química. 2. Emissão de luz verde quando os sais de cobre são aquecidos por uma chama. Ah! Quais desses modelos possuem partículas dotadas de carga elétrica? Então vamos lá. Dalton. Falava de carga elétrica? Não. Esse é o ponto falho de Dalton. Dalton não falava ou não apresentava no modelo o comportamento elétrico da matéria. Não tinha próton, nêutron, elétron, nada disso. Já Thomson começa a falar disso. Porque Thomson considera que existe o elétron e uma pasta, aspas, positiva ao redor. Então já tem carga. E meu amigo Rutherford com as ideias de Bohr, deixa isso ainda mais claro, né? Deixando evidente que existe núcleo com prótons mais eletrosfera com elétrons. Não tem nêutron ainda não, tá gente? Nêutron surge só depois, bem depois. Então desses modelos aqui, o modelo de Thomson e Rutherford inclui carga elétrica. Dalton, não. Resposta seria Thomson e Rutherford. Beleza? Quando ele perguntou só quais os modelos, não teria que justificar. Só citar. Na B, identifique os modelos atômicos que permitem interpretar cada um dos fenômenos. Vamos lá, agora essa é boa. Fenômeno 1, galera. É uma reação que vai conservar a massa. Para ter conservação de massa, não tem que ter elétron, não tem que ter próton, não tem que pensar nisso. Tem que pensar só nas questões mesmo de conservação de massa pura. E é o que eu acabei de falar na questão anterior. Dalton é o modelo que explica a estequiometria. Dalton é o modelo que eu uso para tudo que envolve estequiometria e relações de massa. Então, 1 é Dalton. O 2 seria a emissão de luz verde? Ah, tá. Aí no caso 2, eu não posso usar Thomson. Tem que usar Rutherford, bom. Eu vou te explicar o porquê. O que que o Bohr, principalmente Bohr, trouxe de importante? A quantização de energia, galera. E a quantização de energia eletrônica é o que faz a diferença. Que é o seguinte. Se eu tenho lá um núcleo, e aqui ao redor do núcleo eu tenho as camadas. E eu tenho um elétron aqui na camada, sei lá, 2, que pode ir para a camada 3, se ele ganhar energia. Se eu estou emitindo luz verde lá, quando os sais de cobre são aquecidos por uma chama, quer dizer que ele tem uma energia externa, que é do calor. E promove esses elétrons para a camada superiores, com mais energia. Quanto mais longe do núcleo, mais energia o elétron tem para fugir do núcleo, inclusive. Então aqui eu estou ganhando energia. Só que esse elétron não fica lá com muita energia por muito tempo. Isso não é natural para ele. Então ele vai voltar para a camada anterior naturalmente. E quando ele volta, ele perde energia. Esses saltos quânticos são de ganho de energia e perda de energia. Gente, eu ganho com aquecimento e perco na forma de luz. Isso aqui que explica a luz verde, que ele verificou lá.